Olá, crianças Parvéns! Tudo bem com vocês? Hoje, para o nosso exercício de equilíbrio, nós vamos precisar de um livro e de uma cadeira. E o livro vai ser colocado sobre a nossa cabeça, nós vamos equilibrar o livro. O livro é equilibrado na nossa cabeça. Certo? E aí, depois que eu conseguir equilibrar o livro na minha cabeça, eu vou andar sem deixar o livro cair. E aí, se você não conseguir equilibrar o livro na cabeça, primeiro você treina para equilibrar o livro na cabeça, parado. Depois que você conseguiu, você vai treinar e depois você vai começar a andar. E olha para você, anda, vai de frente, vai de costas, alto de costas. E aí, você pode fazer também de lado, pode andar de lado. Sem deixar o livro cair. E aí ele puxa. Se você conseguiu fazer isso, você vai fazer o seguinte, você vai girar com o livro na cabeça. Então, bem, sem deixar cair. Deixar cair, pega o livro, põe na cabeça, volta para treinar. Aqui é treino, viu gente? Treino, treino, treino. Treinar, repetir. Dia após dia, dia após dias, tá? E agora, olha aqui a cadeira. Agora, a gente vai sentar na cadeira, sem deixar o livro cair. E bem que, quando a gente tem que equilibrar o livro na cabeça, a gente tem que ficar com a postura correta. Então, também é um exercício de equilíbrio, exercício sempre de postura. Sentar, e agora, vamos levantar também, ó. Sem deixar o livro cair. Sentar. E levantar. Certo? Muito bom, pessoal. Então, foi isso. Esse foi o nosso exercício de equilíbrio. Um abraço, um abraço para vocês.